A tecnologia hoje na área da saúde, ela vem se transformando com uma velocidade jamais vista. É tecnologia para você mudar a cor do seu dente, é tecnologia para você mudar o formato do seu sorriso, é tecnologia para você ficar mais jovem, se rejuvelhecer, é tecnologia para você mudar a posição dos seus dentes, é tecnologia para te agendar, é tecnologia para te receber. E acima disso tudo, nós estamos envolvidos com a informação, com a inteligência artificial que vem sendo usada em tudo na nossa vida. E lógico que a Odonto Company jamais ia ficar na rabeira disso, então nós temos tudo isso dentro do nosso negócio, com grandes especialistas, extremamente atualizados e treinados, os nossos materiais são sempre de última geração, sempre, tá? Não é às vezes, é sempre, isso aí faz muita diferença no seu tratamento, faz muita diferença na sua vida. E todos os nossos equipamentos, tradicionalmente, sempre novos, sempre atualizados, para te trazer segurança, confiança e muita credibilidade naquilo que você veio buscar e contratar aqui na Odonto Company. Tá certo, doutor, muito obrigada. É a Odonto Company oferecendo um novo modelo de atendimento de odontologia no Brasil. Tchau, doutor, muito obrigada.